Quando você é de gringue, você nunca traficou o meu E a do que tá pulando, eu descobri que é a gerada Eu não gosto de polícia, eu já diga de papo Eu vou te rasgar na palma, é melhor eu te casar Duas goc na cintura e essa puta quer fuder Jogo sense na vadia, ela quer fuder no pelo No meu pé eu tô lucrando, tô piquidona e montando A vadia, lua na cama, elas querem minhas gramas Mano, você é nerd, quem que você nunca traficou Minha glock tá pro lado e nos copos quer atirar Eu não gosto de polícia, cheio de ódio, papo reto Eu vou te rasgar na palma, é melhor eu ficar espelha Ponto 30 tá no pote, eu vou fuder sua guerra Minha glock é uma vadia, mais gostosa que a Anitta Fim até essa invadia, fã do MCB, eu Vadilha é franco, sem estilo, e quer pagar de urtino Eu sou fã do Tiff, é kiff, puta, eu só fumo skunk Eu senti fumo invadia, porque cê virou minha fã Ontem eu fiz sinal de gang pros copos da viatura, né? Vagade real, é só ódio, papo reto Cheio de ódio, que cês caro, mano? Eles querem apagar, mano, querem apagar mesmo, mano? Nunca vai conseguir, tá ligado? O Guiveto, mano, gang Nunca vão conseguir apagar minha gang, velho, gang Duas glock na cintura e essa puta quer fuder Jogo cês na vadia, ela quer fuder No pelo no meu pé, eu tô lucrando Tô piquitona e montana Radiar lua na cama, elas querem minhas gramas Mano, você nerd, quem que você nunca traficou? Minha glock tá bolada e nos golpe quer atirar Eu não gosto de polícia, cheio de ódio, papo reto Eu vou te rasgar na bala, é melhor ficar esperto